Naturais do samba Voz de paz do frege As belas rainhas do samba Rainhas do samba reggae O som afrofuturista do Pelô Te dá, te dá Chegou para festejar Neguinho do samba Nesse carnaval eu vou sambar Cantar para festejar O meu amor Neguinho do samba Neguinho Neguinho Alma feminina Garras de leão Somos a de dar Sua tradução Afrofuturista Tecno e tradição Ê, jamaica Ê, cachoeira Ê, luanda Ê, didá Márquia futureira Somos afro-índias Somos afro-mesas Filhas de neguinho do samba Pretas, pretonas, pretinhas Filhas de neguinho do samba Somos afro-índias, somos afro-quesas Filhas de neguinho do samba Pretas, pretonas, pretinhas Filhas de neguinho do samba Naturás do samba, voz de paz no frege As belas rainhas do samba Rainhas do samba reg O som afro-futurista do Pelô Ditar, Ditar Chegou para festejar neguinho do samba Nesse carnaval eu vou sambar Cantar para festejar o meu amor Neguinho do samba Neguinho Negão Alma feminina Garras de leão Somos a Ditar Sua tradução Afro-futuristas Tecno e tradição Eeeh, Jamaica Eeeh, Cachoeira Eeeh, Luanda Eeeh, Ditar Mátria futureira Somos afro-índias, somos afro-quesas Filhas de neguinho do samba Pretas, pretonas, pretinhas Filhas de neguinho do samba Somos afro-índias, somos afro-quesas Filhas de neguinho do samba Pretas, pretonas, pretinhas Filhas de neguinho do samba Somos afro-índias, somos afro-quesas Filhas de neguinho do samba Somos afro-índias, somos afro-quesas Filhas de neguinho do samba Somos afro-índias, somos afro-quesas Filhas de neguinho do samba Somos afro-índias, somos afro-quesas Filhas de neguinho do samba Somos afro-índias, somos afro-quesas Filhas de neguinho do samba Somos afro-índias, somos afro-quesas Filhas de neguinho do samba Amém